E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma novidade que o aplicativo WhatsApp acabou de receber através de uma atualização beta. Caso você não seja um beta do WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link de outro vídeo meu aonde eu ensino a com você ser um beta aqui no aplicativo. Caso você já seja, é só entrar aqui na Play Store e atualizar o app para a última versão, ok? Você atualiza aí o seu aplicativo WhatsApp. Aplicativo atualizado e agora vamos conferir aqui a novidade. Entrei aqui em uma conversa e a novidade pessoal é que o aplicativo ele mudou a função que você tem de responder uma mensagem, ok? Quando você queria responder uma mensagem aqui de um contato ou de um grupo, você vinha, selecionava e depois clicava aqui no teclado e começava a digitar. Agora, essa função não existe mais, certo? E o aplicativo complementou outra no lugar dela. Agora, para você chamar essa função, simplesmente você arrasta da esquerda para a direita. Tanto em uma imagem, com uma mensagem ou um vídeo, ok? Qualquer arquivo que você recebeu aqui, você pode chamar a função, simplesmente arrastando da esquerda para a direita. Pronto! Aí ele já chama aqui, ó, a função de responder essa mensagem, ok? Como vocês podem ver, ó, vem aqui em cima, ó, nessa outra imagem, vou arrastar. Ele já chama, né, o recurso de responder as mensagens. Bem interessante essa função antes, você tinha que selecionar e depois clicar aqui no teclado. Agora não, pessoal, bem mais simples. Basta você arrastar e ele automaticamente já seleciona, né, a mensagem que você quer responder e já chama o teclado de uma vez para você digitar o que você quer. Ah, pessoal, lembrando que a versão que está aqui disponível, essa novidade, é a versão aí 2.18.300. Se você não tem essa versão, é só entrar na Play Store, na versão beta e atualizar. Deixe seu gostei aqui embaixo e falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!